Me mostra que me ama Me mostra que me ama Quando vejo chover Me mostra que me ama Ao entardecer Me deixa sem palavras Com mais ondas do mar No início da manhã Como eu respirar Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se problemas vou passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Buscar com seu sorriso Alegrar meu coração Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se problemas vou passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Buscar com seu sorriso Alegrar meu coração Me mostra que me ama Quando lembro da cruz Suas mãos estendidas Como é grande esse amor Fizeram as feridas Em suas mãos Em suas mãos Em seus pés Me mostra que me ama E comigo quer estar Faria outra vez Faria outra vez Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se problemas vou passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Buscar com seu sorriso Pois quer com seu sorriso Alegrar meu coração Me mostra que me ama Me mostra que me ama Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ajuda Se problemas vou passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Buscar com seu sorriso Alegrar meu coração Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ama Se problemas vou passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Buscar com seu sorriso Alegrar meu coração Me mostra que me ama E comigo quer estar Me mostra que me ama Me mostra que me ama Me mostra que me ama Se problemas vou passar Me fala em silêncio Pra chamar minha atenção Buscar com seu sorriso Alegrar meu coração